Eu sou o Dicao Marques, eu sou músico, compositor. O meu ofício é dar a forma narrativa aos sons e às palavras. E uma palavra que pra mim é mágica é a palavra memória, pois ao mesmo tempo que ela é frágil, ela é extremamente forte. E ela pode ser retomada a partir de vários sentidos, um cheiro, um som, uma imagem, vários sentidos podem despertá-la. E ela pode ser retomada a partir de vários sentidos.